Em tarde de Design Weekend, diretamente aqui do Museu da Casa Brasileira, aqui comigo a diretora-geral do museu, Miriam Lerner. Tudo bem, Miriam? Tudo ótimo. Mais do que perfeito, né, Miriam? Estamos aqui com o amor perfeito do designer Cláudio Correia, em marcenaria... Paraúna. Miriam, o museu já é parceiro do Design Weekend desde a sua primeira edição. Como é que você vê essa movimentação aqui em São Paulo? Com muita arte, criatividade, arquitetura, design... Bastante interessante, né? É uma movimentação importante e a participação do museu relevante nisso. O Museu da Casa Brasileira é o único no Brasil especializado em arquitetura e design, e por isso a gente procura estar sempre presente no Design Weekend, que é um momento onde a cidade como um todo se reúne para debater, para discutir design. Bandeira que foi há muitos anos defendida pelo Museu da Casa Brasileira, o Museu da Casa Brasileira tem há 28 anos o prêmio Design Museu da Casa Brasileira, quer dizer, é uma briga nossa há muito tempo, então a gente considera esse movimento bastante produtivo, bastante importante, um momento de reflexão da cidade sobre design, um momento de oportunidade de acompanhar as novas tendências, as novas formas de pensar, os novos trabalhos, enfim, uma movimentação interessante. E Miriam, vocês que estão desde a primeira edição, como você vê essa evolução? Afinal, terceira edição aqui dos maiores eventos do design urbano da América Latina. Olha, eu vejo como um movimento positivo, uma evolução positiva na questão do debate do design como um todo. Na verdade, o Design Weekend é um ponto marcante, onde se concentra essa discussão sobre o design, mas eu acredito que como um todo você vê a discussão sobre o design cada vez mais presente na mídia e no dia a dia das pessoas, quer dizer, a compreensão das possibilidades do design enquanto agregador de qualidade, eu acho que é cada vez maior na sociedade e o Design Weekend reflete isso. Não só isso, como vários jovens aí, designers brasileiros se destacando também, né Miriam? Sem dúvida, não só no Brasil, como no exterior. Miriam, agora vamos falar um pouquinho da agenda do museu aqui da Casa Brasileira? Olha, o Museu da Casa Brasileira tem uma agenda extensa de programação, nós temos duas coleções permanentes, uma de móveis e utensílios da Casa Brasileira, a outra coleção Cresp Prado, que conta um pouco a história da casa, da família e expansão da cidade no momento em que essa casa tinha uso residencial, e essas duas coleções são então permanentes. E na agenda temporária, a gente tem eventos que falam de arquitetura, design, correlatos, né? A gente está aí com uma exposição importante que abriu ontem, que é a participação do museu nas comemorações do centenário da arquiteta Lina Bobardi. Então estamos com a exposição Maneiras de Expor, a arquitetura expositiva de Lina Bobardi. Temos também um programa intenso de música, com apresentações musicais gratuitas aos domingos, às 11 horas. Um programa bastante extenso de debates, de palestras, de lançamentos de livro. Enfim, a gente tem uma agenda cultural bastante intensa. Que pode ser acompanhada no nosso site, que é www.mcb.org.br Bom, muito obrigada pela entrevista e parabéns por fazer parte de um evento tão importante que movimenta aqui a cidade de São Paulo. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.